Eduardo Paes é acusado de improbidade administrativa na construção do campo de golfe olímpico da Barra da Tijuca. O pedido de bloqueio foi feito pelo Ministério Público do Rio e, de acordo com os promotores, Paes dispensou à construtora Fiori Empreendimentos Imobiliários do pagamento de R$ 1,8 milhão de licença ambiental para fazer o campo em 2013. Essa taxa acabou sendo assumida pelo município e em valores atuais. A dívida alcança R$ 2,3 milhões. O prefeito e a construtora terão seus ativos leiloados para pagar a dívida. A intenção de Eduardo Paes de se mudar para os Estados Unidos no ano que vem acelerou a decisão judicial.